Carinho de Tanjiro por Canal Após o ano da morte de Muzan, Tanjiro e Canal estão na mansão Borboleta conversando sobre seus dias de paz, após os acontecimentos anteriores e com isso eles imaginam como será o futuro de todos os sobreviventes e Tanjiro diz que o carinho que ele tem pela Canal é o único e que toda a luta contra os Onis valeu a pena e os dois terminam a conversa com seus olhares de alegria um para o outro imaginando o seu futuro